o meu Deus meu Deus é que eu tô pensando que é ela voltou e a sua mãe mesmo meu Deus muito tempo que eu não vejo ela calma 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 não sei lá isso não vai escutar não 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 agora não espere meu Deus galera a Harley Quinn tá aqui de volta que ela tá fazendo aqui ela voltou pra cá galera eu tô aqui com a Harleyzinha dá oi Harleyzinha dá oi xizinho dá oi miau a gente tá aqui olhando a última torre do nosso prédio porque os super vilões se mudaram para cá quem será que tá morando ali o It o chamador o bad baby a bad baby menina o menina sem nome quem mais o It já tá o chamador não o chamador sim mas o It será que ele mora aqui ou ele mora no esgoto o Derry também mas o Derry não mora no esgoto com seu pai então acho que eles não moram lá assim eu acho que ele só vem para reunião miau ali será quem mais o Zap será que tá ali também eu acho que o tipo o It e o Derry não não vão morar lá só os outros que podem morar lá eu acho que assim gente quando eu tava em outro prédio na minha antiga casa tinha um andar 21 também que aqui também tem e a gente descobriu que no último andar do prédio o chamador desconhecido mora então eu tava aqui pensando eu acho que ele reúne todos os super vilões tá lá em cima e a gente aqui lá desvendar você tem que achar uma entrada para a gente ir olhar é será que tem uma entrada mais fácil para chegar no andar 21 eu consigo pular daqui a tele eu não entendo então meu quero ver se ele não tá com todos os poderes de mulher gato meu você tá em desenvolvimento ainda e dizem vem cá tem passagem do esgoto ali dentro aonde fica não sei você não anda por lá mas só o Derry sabe só o Derry sabe a Isa também a Isa também sabe mas a Isa não conta para gente né aqui é que o Itzinho Amélico pequenininho quem que cuida de você no esgotou a Penny a Penny a Penny cuida e o It não cuida não o It só roubou você do Batman agora só ela cuida de você o que que ele faz ele faz uma dança maluca dança maluca tipo assim ó que horror vamos cá vem cá vem cá ó eu tô tentando olhar e para entrar pelo esgoto tem que ter alguma passagem secreta aqui no chão por que não vai ter Dandar 21 esgoto será que não tá no meio desse mato aqui Miau o seu faro de gato Miau e esse mato é não tem uma passagem para o esgoto aí a Miau tá tentando sentir o cheiro não tem eu acho que não vai ter mas tipo lá não pode ver e se a gente fosse ver do outro lado vem comigo vai mas a minha dúvida é se o chamador tá morando nesse andar 21 aqui ele tá levando super vilões para lá porque ninguém mora nessa turma aqui galera mas a mãe dessa menina a mãe dela sumiu faz muito tempo ela nunca mais apareceu a Harley Quinn na verdade eu acho que a mulher gato fez alguma coisa para ela a mulher na verdade ela era super amiga da Harley Quinn sabia Miau já muito tempo só que como a pena e chegou para aqui que foi ai meu Deus cadê seu cinto sumiu a mulher gato era super amiga da Harley Quinn só que a pena ficou com ciúmes e depois a área que sumiu será que a pena fez alguma coisa para sua mãe é que perdeu o cinto você perdeu o cinto que tá lá no esgoto vamos lá vamos lá vamos lá olha cuidado por que que ele escondeu a sua roupa não sei porque ele é rápido ele é louco ele fede vamos com cuidado calma aqui não é aqui não é essa planta aqui ó não é entrada do esgoto aí Miau ver se tem alguma passagem alguma porta aí para entrar não tá vendo nada é a gente o taco da Harley Quinn não pega é o taco da Harley Quinn a última vez que eu disse uma pessoa roubou ele de mim quer dizer antes era da Harley né que eu chamava dos clientes pra ela depois roubaram olha só isso aqui eu acho que o chamador tá lá naquela tem certeza que eu acho que é da tua mãe porque olha o tamanho perto de você é Harleyzinha é bem grande e é pesado viu tá vendo que tem uma marca de luta aqui ó eu acho que o chamador tá lá naquela planta o que ele tá escravando gente será que isso aqui é coisa do chamadores conhecido ele poderia saber onde está Harley Quinn né será que ela já lutou com isso sim ó tá vendo olha aqui deixa eu pôr aqui em cima tá vendo que tá com marcas de luta aqui ó luta é ela lutou viu vocês viram essa risada esquisita meu Deus meu Deus é quem que eu tô pensando que é ela voltou ela e minha mãe eu não vou falar com ela ela é sua mãe mesmo meu Deus eles muito tempo que eu não vejo ela calma 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 não 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 agora não espera meu Deus galera a Harley Quinn tá aqui de volta o que ela tá fazendo aqui ó voltou para cá A mamãe me abandonou, agora eu tô sem ela. Tizinho, você conhecia a Harley Quinn? Você nunca viu antes? Não, não. O que ela tá fazendo aqui no condomínio? Porque eu era um filho do Batman. Miau, sua mãe não derrotou a Harley Quinn, então? Ela mentiu pra gente. Ela mentiu pra gente. Elas são ainda as melhores amigas. Mas e a Penny? Se a Penny descobriu isso? Então o Daryl aqui. O Daryl não tá aí, tizinho. Aqui é o preto. Acho que esse aqui é só o cano, não é esgoto, não. Harley, a última vez que você viu sua mãe, você lembra? Você era muito bebê. Eu lembro, é que daí, quando eu acordei, eu já tava grande e eu tava na escola. Tava do mesmo tamanho que a Miau, né? O chamador deu aquela poção pra vocês ficarem mais velhas, né? Menos pro Itizinho, porque o Itizinho era filho do Batman já há muito tempo, né? Então, na verdade, na teoria, era pro Itizinho ser mais velho que vocês, né? Não, a gente não... Porque ele cresceu, vocês eram bebês, já viraram assim... Menos de um ano? É que é o meu caso do Daryl, que é o meu caso. Não é a casa do Daryl, é o Itizinho. Eu não sei como ela sumiu. Tem uma coisa pra te contar. Ela não gosta nada de mim. E agora? Porque ninguém ganhou. Eu vou lá sozinha. Que sozinha? Se ela te sequestra, a gente já... Tem certeza que é sua mãe mesmo? Não, não é igual. Não, não é igual. Tem certeza que ela realmente é sua mãe? É minha mãe, ela é igual a eu, ela tem isso. Se bem que a roupa tá bem parecida, né, Miau? Galera, vocês não sabem quem está de volta aqui no canal. Quem que tá aqui, galera? A Harley Quinn! A irmã malvada da Harley Quinn está aqui de volta. Mas antes de começar esse vídeo, deixa muito like aqui embaixo. Se inscreva aqui embaixo no canal. E comenta que é o próximo vídeo. Você aí de casa quer assistir aqui. Comenta aqui embaixo o que você acha. Se a Harley Quinn tá malvada ou se ela tá boa. Porque a última vez, ela tentou se aproximar da gente. Ela fez as pazes com o Coringa e com a irmã dela, a Harley Quinn. Só que faz muito tempo. Você acha que a Harley Quinn odeia ainda a Harley Quinn, né, Galera? Sim. Eu tenho certeza. Você acha também? Eu acho que... Ela gostou do Derry. Eu acho que ela nem conhece o Derry, sabia? Do Witch. O Witch, ela conhece, mas ela não era muito fã do Witch, não. Uma coisa que eu sei é o seguinte. O Derry chegou depois. Então a Harley não conhece ele. O Witch, ela conhece. Só que se o nome dela é irmã malvada da Harley Quinn, tem um porquê, né, Harleyzinha? Na verdade, você tem o mesmo nome da sua mãe, né? Só que é Harleyzinha. Viu? Porque você vai chegar com uma barata ali. Tem uma barata ali? Sim. Vai lá pro esgoto onde você mora, Tizinho. Que horror. Viu? A gente tem que fazer o seguinte. A gente pode apresentar a Harleyzinha pra ela. Você chega e fala. Mãe, eu tô com saudade de você, não sei o quê. Só que, sabe o que eu pensei? Acho que ela nem conhece a Harleyzinha. Porque se você nasceu o bebê da barriga dela, o chamador roubou logo em seguida. Ela não lembra de você. Tem que ver se ela vai querer ver você. E se ela não quiser, minha, o que a gente vai fazer? Ela falou só um oi e ela já sai. Será que ela sai? Você viu ela antes? Quando eu lembro que a Liz Joker invadiu o Gotham City pra acabar com todos os coringas e alequinas que existiam, eu lembro que a Harley tava lá. Eu descobri depois. Mas ela chegou aí pra escola de super vilões, atrás de vocês ou não? Não. Não? Vamos procurar ela. Gente, eu acho que é ela. Calma, deixa eu descer vocês. Vem, 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 vem. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Gente, pra trás de mim. Eu acho que ela tá ali, ó. É ela? É. É ela? É. É ela. É a Harley Quinn? É. Vamos devagar, 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 devagar. Vem pra cá. Cuidado. A gente tem que pensar num plano. A Harleyzinha não pode simplesmente chegar lá e falar que você é mãe dela. Quer dizer, que você é filha dela, não mãe dela. Nossa. Como que ela vai falar? Ai, você é minha mãe, me adote. Não tem como. Ela pode falar, mãe, você esqueceu de mim. Será que a Harley sabe que o chamador desconhecido fez isso com ela? E se você falar assim, mãe, o chamador desconhecido colocou um bebê na sua barriga com mágica. E aí, eu nasci e ele me deu uma poção e agora eu sou grande. Será que ela vai acreditar? Perfeito. Ou ela vai achar que é uma mentira? Se eu achar uma barata, eu chame o meu pai pra matar. Meu Deus. O que que é? Vai se ela achar que eu sou fantasiada, que eu sou uma quebrinha. Não, ela sabe. Sabe por quê? Você é muito parecida com ela. Porque se você for olhar de longe, olha lá como ela é esquisita ali, ó. Olha aqui pra mim. Olha como ela é estranha. Faz muito tempo que eu não vejo ela. Olha lá. Olha só, ela parece a Harleyzinha, não parece, Miel? Parece. Eu acho ela muito parecida com você. Eu acho que tem que chegar lá e falar com ela logo. Mas como eu vou falar? Fala assim, o chamador desconhecido... Eu era o bebê que nasceu e o chamador desconhecido me transformou em criança. Que tal assim, eu nasci, mas daí o chamador desconhecido colocou eu em grande. E aí, né, vai se ela acredita. Vamos tentar? Uhum. Vem pra cá, vamos. Vem pra trás de mim todo mundo, vamos pensar. Mas o que que ela tá armando parada? O certo seria ela vir atrás da Harley Quinn ainda, né? Tá muito estranho a Harley Quinn estar aqui sozinha, sem ninguém junto. Será que ela tem um plano? Será que a sua mãe tá por trás disso, minha mãe? Minha mãe. Vamos ficar aqui agachada atrás da moita, vem cá. Aqui atrás da moita. Agacha aqui, galera. Harley, fala pra mim, o que que você vai falar pra ela? Ó, oi mãe, tudo bem? Não, pera aí. Não, não. Fala assim, oi, eu sou a Harleyzinha, eu sou sua filha. Eu era o bebê e o chamador desconhecido me deu uma poção e eu virei criança. Tá. Oi, eu sou sua filha. Mas fala mais com medo, assim, não sei. Como que é, miau? Vai, interpreta aí. Ajuda aí, Harley. Oi, eu sou sua filha. Sim. Sim. Oi, eu sou sua filha e o chamador desconhecido, ele fez eu nascer, daí ele fez... Me deu uma poção. Me deu uma poção. E eu fiquei assim. Eu fiquei grande desse jeito. Itzinho, vai dar certo isso, será? Ele tá meio desconfiado aí, o Itzinho. A gente não sabe se vai dar certo isso. Tá, vai ser o seguinte. Vai lá sozinha, vai. Vai lá, Harleyzinha, devagar. Vem, galera, atrás dele. Oi, mas... Não, vai lá mais perto. Vai lá perto, vai lá perto. Vai lá perto. Vai, vai, vai. Ela não tá acreditando nisso, não. Olha o cara dela. Ué? Ué? Fugiu? Fugiu? Ela não conhece agora eu. Ela fugiu. Ela fugiu. Ela não te reconheceu. Ai, você tem que fazer uma armadilha pra pegar ela, miau. Eu não sei. E pelo visto, ela foi lá pra casa da tua mãe. Ai, agora minha mãe não conhece eu. E eu vou ficar sozinha pelo resto da minha vida. Será que ela vai te querer? Será que vai te querer? Vem fazer uma armadilha pra ela. Vamos fazer uma armadilha pra ela. Galera, olha só o que eu recebi da Fugivirta-se. O Little Life Pets Cozidose. Que é a surcinha, a coisinha mais fofa, né, miau? E a Harleyzinha teve a brilhante ideia. Estamos aqui na casa da Mulher Gato. E a gente viu a irmã malvada da Arlequina vindo pra cá. E a gente trouxe, olha aqui, a rede. A gente vai tentar atacar ela usando o Little Life Pets Cozidose como uísca. Será que vai dar certo isso? Vamos abrir, coloca aqui. Galera, aqui tá escrito Cozidose. E aqui tá escrito Little Life Pets. São mais de 25 sons, meu Deus! Ai, que fofo! E ele vem nessa cestinha aqui. E aqui atrás, olha só. Tá mostrando que são 25 sons. Olha que fofinho o desenho, gente! Eu vou abrir agora também com a minha tesourinha de ursinho. Vamos abrir e tirar da caixa. Gente, olha só que bonitinha! Ela vem com a chupetinha que vem encostado. Deixa eu pôr aqui. Ela fecha o olhinho. A gente tem que decidir o nome pra ela. Ó, veio essa coisinha aqui que é uma mantinha. Que a gente consegue cobrir. E pôr pra dormir. É neném. Você viu alguma coisa? Eu achei. Você viu alguém? Sim. Acho que não é nada. Vamos continuar vendo aqui. E o legal, gente, que você pode usar a cestinha que veio como bercinho pra dormir. Ai, tá aqui. Não tem nada. Não tem nada. É a única que ela foi... Você confundiu, Itizinho? Dormiu! Fechou o olho. Não quer saber do segredo, não, Miau. Acho que ela tá com sono. Eu falei pra ele já. Sabe o que eu falei pra ele? Eu não sei. O que você falou? O que? O que? Itizinho, olha aqui. Pra acordar. Vê. Tá dormindo. É que é neném. Com certeza a Hayley vai querer pegar. Segura agora. Eu quero. Com certeza que a Hayley vai querer pegar. Eu amei a mantinha, gente. É muito fofa a mantinha. Deixa eu ver, Miau. Põe a chupetinha. Cadê? Aí. Mentira. Oh, meu Deus. Deixa a Hayley segurar agora. Cobre. Cobre ela, Hayley. Eu não consigo. Tá. Ai, vamos comer. Ai, tem que colocar. Ai, calma. Eu acho que tem que enrolar ela. Ajuda ela aí. Eu consigo. Calma. Ela riu. Ela riu? É. Ela tá rindo? Gente, eu tive uma ideia. Não dá pra pôr a rede aqui em cima pra pegar a Hayley ruim. Porque como que a gente vai subir pra jogar a rede nela? Vamos lá embaixo colocar depois. O que você acha? Vamos lá embaixo? Mas daí vai sujar ela. Não, a gente põe ela na cestinha, assim. Já sei. Vamos colocar o urso lá no chão e a gente joga a rede lá na ponte. Verdade? Vamos colocar lá embaixo então, Hayley. Vai, me dá. Deixa eu pôr na cestinha. Eu vou levar. Você não vai derrubar. Pode me dar. Me dá, neném. Elas vão levar ali embaixo. Eu já vou ficar curtisinha aqui em cima com a rede. Vai lá, vai lá, vai lá. Aqui no meu colo, vem. Eu? Dá a rede aqui. Vai aqui no meu colo. Vai. Vamos colocar a rede aqui. Ai, meu Deus. Cuidado, Hayley. Eu falei, gato, você se tá aí de pé. Coloca aqui, ó. Bem aqui, bem aqui na reta aqui, ó. Põe aí, põe aí. Agora sobe. Corre, corre, corre. Sobe, 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 sobe. Será que ela vai dormir aí, gente? Olha o nosso torruginho ali. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Olha lá, galera. Peguei. Pedece, gente. Pega ela. Pega ela, gente. Pega, 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 pega. Pega, pega, Hayley. Pega, Hayley. Pega, Hayley. Ai, meu Deus, como que eu vou sair daqui? Ai, pega, Hayley. Galera, a Harley Quinn fugiu. E olha só, ela não conseguiu levar o nosso cosidose, pelo menos, né, gente? Galera, hoje eu tô aqui com o Itzinho da OITzinho. Dá oi, Harleyzinha. Dá oi, Miau. Estamos aqui porque, olha só o que eu consegui. Uma boneca da Harley Quinn. Porque, pra quem não sabe, a mãe dessa pessoinha aqui sai de volta aqui no condomínio. Só que ela não quer falar com ela. O que você acha que aconteceu? Eu acho que ela não te conhece. Cara, me odeia. Será que ela odeia? Se ela me odeia, eu também vou odiar ela. Só sei que é melhor a gente sair da água, né? A gente tá aqui, galera, porque eu pensei. Deixa eu colocar a boneca bem aqui. E esperar a Harley Quinn aparecer. Dependendo do susto que ela levar, ela vai cair na água e não vai poder fugir da gente. Afinal, ela tá fugindo muito da gente, né, galera? Galera, antes de começar o vídeo, deixar muito like aqui embaixo. Se inscreva aqui embaixo no canal e comenta que o próximo vídeo você quer assistir aqui. Fala, Harley. Se ela cair na água, vai ser tudo ocupação. Mas é melhor ela cair na água e ficar toda molhada e não ter pra onde correr. A gente conversar com ela, que ela ficar correndo da gente pra sempre, né? Afinal, ela não tá na casa da mulher gato, não. Eu tô olhando e ela tá lá na casa da Arlequina, da sua tia. Tá vendo lá dentro? Uhum. Será que ela foi atrás do Coringue da Arlequina? Acho que sim. Eu tenho certeza que ela foi atrás do Coringue da Arlequina ali. E Chizinho, você acha que ela foi quebrar a casa da Arlequina ou foi bater na Arlequina? Mas ela não tá em casa. Não, mas será que ela tá quebrando? Deixa eu ver. Olha lá. Ela tá quebrando a casa da gente. Que legal, não é legal. Ela tá quebrando a casa. Ai, não sei dela. Eu já não sei dela. Vocês não podem sair por favor desse tipo de coisa, miau. Ela tá quebrando a casa. Já sei, eu vou sair daqui. Vem cá. Não, eu também quero enxergar. Calma que eu vou pular primeiro. Eu também não sei. Chizinho, você fica aqui. Olha lá, galera. Ela tá quebrando tudo ali dentro. Ela tá tirando o puff. Tem o puff de tomate dentro da casa da Arlequina ali. Olha lá. Olha lá. Ela tá quebrando. Ela tá quebrando a casa da Arlequina, miau. A gente tem que impedir. Que a dor é ok. Isso é muito feio. Ai, eu quero quebrar ela com ela. Já sei. Eu quero estirar todos os bichos, quebrar a casa dela. Viu? Deixa eu quebrar a casa dela. E se eu quebrar a casa da Arlequina, ela vai lá. Não, não, não. A gente fica aqui escondido. Já sei. Vamos fazer o seguinte? Vamos colocar a boneca aqui, ó. Não, acho que tem esse lugar que ela enxergue, né? Vamos mais perto, vem. Devagar, devagar. Atrás de mim, vai. Devagar. Ela tá quebrando lá a casa dela. Olha lá. Meu Deus do céu. O esgoto tá aberto? Tá aberto. Ah, não. Será que ela saiu daqui? Abstrosa. Ui, a minha mãe não ia fazer isso. Será? Eu não. Vem. O esgoto tá abalhado porque o esgoto tomou banho. O esgoto tomou banho no esgoto? O esgoto tomou banho. Vamos colocar aqui, ó. Aqui, rápido. Vem, vem, vem. Vem, Gabi, gente. Vem, 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 vem. Vamos colocar aqui, ó. Coloca a boneca aqui. Não mexe. Deixa eu ir. Aqui ela vai ver. Não, mas deixa assim que ela vai ver. Agora se escondam aqui. Rápido, desse lado. Rápido, rápido. Esconde ali a cama. Pra cá, Itizinho. Vem pra cá. Vamos se esconder aqui. Viu? Eu tenho certeza que quem pichou o prédio inteiro de vermelho e preto foi ela, sabia? Pra pregar uma peça na gente. Ela tá quebrando mesmo, galera. Cadê ela? Ela tá lá dentro quebrando a casa. Ela tá quebrando a casa da sua tia. Já sei. Se escondam aqui. Quando ela passar, eu vou chamar... A gente ataca ela, pode ser? Eu vou chamar ela. Itizinho, rápido, aqui. Esconja aqui, rápido, rápido. Eu vou chamar ela. Eu vou chamar a mamãe da Harley Quinn. Vocês esperam aqui. Harley Quinn. Harley. Pega, vai, vai, vai. Volta pra lá. Por que vocês saíram daqui? Era pra ficar escondido aqui. Vamos ver se ela vai passar. Atrejinho. Vem aqui, atrejinho. Ela passou. Ela passou. Por aqui, por aqui, por aqui. Espera, espera, espera. Ela viu a boneca. Ela viu a boneca. Pega ela! Pega, Harley! Pega, Harley! Pega, Harley! Vai, 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 vai! Pega ela! Pega ela, miau! Pega ela, miau! Vai, 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 vai! Ai, a miau caiu! Itizinho, a miau caiu! Ela caiu! Ela fugiu! Pegou! Eu te peguei! Pegou? Você atorpeçou, miau! Ela fugiu da gente. Itizinho, volta. Ela correu pra algum lugar. Eu te peguei. Tá bem, miau. O que aconteceu? Você caiu como? Não sei. Ela tropeçou. A mão me puxou ali. Meu Deus, e agora? Pra onde é que ela foi? Eu quase desmaiei. Por ali, por ali, por ali, por ali. Ela correu pra cá, mas ela deu a volta. Ela foi lá pela fazendinha. Já sei. Vamos pegar a rede, vamos atrás dela. Tô, mãe, não gosto mais de você, mulher gata. Não vira as costas pra mim, Laura. Não vira, deixa eu virar. Parem de brigar as duas. Falta alguma coisa, gente. Vai, faz alguma coisa e para a briga. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Ela sequestrou a Laura. Galera, a Harley Quinn atacou as mini vilãs. Meu Deus, o que elas querem com vocês? Não sei. Primeiro que ela fugiu de você. Agora ela tá vindo atrás. Tem uma coisa muito estranha. Laura, o que você tá fazendo? Não, deixa eu... Aqui. Viu? Antes de começar o vídeo, deixa muito like aqui embaixo. Se inscreva aqui embaixo no canal. E comenta qual o próximo vídeo você quer assistir aqui. A Harley Quinn não queria saber da filha dela. E agora, simplesmente, ela chega, chama vocês e fala que vai atacar vocês. Tem alguma coisa de errada aí. Se você fosse Harley Quinn, eu iria pra casa da... Mulher gato. Eu acho que dava pra gente ir lá ver ela e fazer uma armadilha. Porque, conta pra ela, o que a gente fez? Aquela armadilha, só que ela fugiu. Conta pra Penizinha, Harley. Ai, gente... Eu não lembro. Como assim? Você não lembra, Harley? Explica pra ela, que armadilha a gente fez na sua casa, miau, pra Harley. A gente colocou o... Qual que é o nome mesmo? A ursinha lá, a disca. A ursinha lá, a disca. A gente... Eu e a rejezinha, a gente colocou aquela ursinha lá automática. Vocês ficaram lá na ponte. E quando ela foi... Eu joguei a rede nela e... Ela conseguiu fugir, mas a gente não conseguiu pegar ela. Pois é. Ou seja, ela sempre foge. O que a gente vai fazer agora? Eu posso chamar minha mãe pra resolver o caso. Eu não sei, cadê o Coringa Arlequina? Cadê o taco? O taco dela? Cadê teu taco, Laura? Também não sei. Vamos pra casa da mulher gata, ver se ela tá lá? Vamos por aqui. Minha mãe não tá em casa. Sua mãe não tá em casa? Nossa, a mãe não foi fazer um retiro de massagem e spa por aí? Que ela tava bem do mal e o Coringa Arlequina falou pra ela ir e ela foi? Eu não disse nada, ela foi num negócio aqui demais. Como assim ela foi num negócio do mal? É isso. Que negócio do mal que ela foi? Esse negócio aí de massagem. Ela falou que foi num spa relaxante, não numa convenção de vilões, miauzinha. Uma convenção de vilões, ela me disse pra você. Meu Deus do céu. Você pode falar a verdade pra você? Meu Deus do céu. A mulher gata não pode ser malvada de novo. Claro que pode. É a versão dela. Lembra que ela disse que sempre no fundão, sempre vai ter uma vilã nela? Ah, ela é maluca. Viu, aqui será que ela não tá? Ela é maluca, sim. Ah, não. É, sim. Ouça o que é? Eu sou mesmo. Você é maluca. A mulher gata não é malinha. Penizinha. Tantã. Vai lá, se encolhe e entra ali no buraco, vai. Se encolhe e entra. Não tô sentindo cheiro ruim, a Peri não tá ali, nem o Iti a coisa. Não tem cheiro ruim. Não tem cheiro ruim. Vamos descer, vamos lá descer. É, porque ela tá com cheiro de barata, pouco. Vamos lá. Vai, sobe lá e vê se ela tá dentro daquela casinha lá, Penizinha. Vai. Aí, pra você. Você não está, a gente não levou. Harley, vem aqui. Sua mãe acha que não tá ali, não. Viu, escuta. Elas tão brigando muito, as duas. Igual a mãe delas, brigando coisa feia. Vocês podem parar de brigar, que isso é muito feio. Eu vou ficar falando que ela foi pro Spark, não me levou, mas aí é porque eu tenho aniversário de uma amiga do mal. Pode me levar? Ela tá aí? Não. Deixa eu ver pra cá. Ela colocou uma carta na parede escrito, estou no Spar do Mal. A mulher gata deixou uma placa e falou que tá no Spar do Mal. Que legal, hein? E ela mentiu pra mim, Harley. Se a mulher gata voltar a ser malvada, a Penny não vai mais ser amiga dela. Você acha que a Penny vai voltar a ser do mal por causa dela? Não, não vai mais. Ela nunca mais vai ser. A Penny nunca foi tão malvada assim, gente, quando ela chegou. Agora é tudo melhor. Tem que dar uma olhada, porque essas pistas aqui, galera, eles pulam pra entrar. Por mais que tenha essa grande, é que eles vêm pela floresta malvada e conseguem entrar aqui. Tô preocupado. Você tá bem chateada, porque como que ela falou com a gente só agora e não queria saber de você antes? Ela tá mentindo, tá perguntando alguma coisa. Não, mas sua mãe mentiramente foi pro Instagram e não te levou. Escuta aqui, ela só não me levou porque eu tava indo, porque eu vou pro aniversário. Que aniversário? Que aniversário que você vai, menina? Sei, sei. Sua mãe não gosta mais de você, menina. Não vira as costas pra mim, Laura. Eu também quero. Pare de brigar as duas. Falta alguma coisa, gente? Vai, falta alguma coisa e para a briga. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Ela sequestrou a Laura. Meu Deus. Ela sequestrou a Laura, perigilha. Ela sequestrou a Laura. Meu Deus do céu. Ela entrou no bueiro do Itch. Como assim? Pai de amor, sem a Laurinha. Vocês ficaram felizes? Ela é louca, a gente tem que salvar ela. Perizinha, ela entrou dentro do esgoto, né? Como que ela abriu o esgoto e entrou? Pai de amor, sem a Laura. Perizinha, olha aqui. Ela abriu o esgoto e entrou dentro? Como que foi? Você que viu. Como que ela entrou no esgoto? Fala. Sim, não fez. Como que ela entrou no esgoto? Ela abriu e pulou dentro? Fala que sim. Ela quebrou o esgoto. Ela quebrou o esgoto? Ela quebrou o esgoto e entrou... Ela quebrou o esgoto da Penny. Ela quebrou o esgoto da Penny? E agora? Para onde que ela foi? Porque esse esgoto dá para o condomínio inteiro. Vamos para casa, porque eu não tenho que procurar lá. Ela se vira sozinha. Ah, eu vou chamar a Isa para ajudar a gente. Perizinha, chama a Isa. Isa! Vem que solta! Me solta! Não sei o que é que eu fiz. A mãe vai se engenhar. Vem que ela é minha menina. O que você quer comigo? Bem, para fazer minha filha se tornar malvada, ou seja, vir para o melhor lado, eu tenho que mostrar para ela como se faz. Por quê? Mas você nem queria falar com ela. Ah, eu acho que não parte do meu plano, criança bobinha. Eu não sou bobinha. O que é que é, criança? Os homens viram me salvar, sua tolta. Os homens mesmo? Você é tão bobinha por acreditar nisso. Até onde eu sei, a filha da mulher gosta de você. E a minha filhinha também não. Elas gostam sim, a gente só briga muito. E o Felipe vai me salvar. Vai, vai, é? Eu pago o presente. Galera, gente, a Harley Quinn sequestrou a Laurinha. A gente não sabe onde ela está. O que aconteceu, penezinha? Fala para o pessoal. A Harley Quinn sequestrou a Laura. Por que eu fui sequestrada? Eu não gosto dela. Gota sim, vocês são todas amigas. Para já com isso, miau. O que foi, Harley? Ela é minha prima, é da minha família. Eu tenho que salvar ela. Você quer salvar ela agora, depois de ter causado com ela? Sim. Harley. Você está doida de salvar ela? Essa menina é muito chata. Miau, você também gosta da Laurinha. Você está fazendo isso porque sua mãe não gosta da Arlequina. Eu te conheço. Viu? Cadê a tua prima, penezinha? Não sei. Chama ela, Isa! 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 Onde essa menina foi parar, meu Deus? Será que ela está aqui no esgoto, gente? Isa, você não escutou os gritos, Isa? Você não sabe quem está aqui. Você não sabe quem está aqui no prédio. Não. Chegou do nada a Harley Quinn. A mãe dela voltou. Quem? Isso é pior que a irmã malvada da Arlequina está aqui, Isa. Como assim, gente? Explica desde o início. Ela chegou e a gente tentou aproximar a Harleyzinha dela. E ela não quis saber da filha dela. Só que daí ela chegou agora e atacou todos nós e sequestrou a Laurinha. Vem cá, penezinha! Sequestrou a Laura! Gente, a gente tem que salvar ela. Alguém sabe do problema. Miau! Que impedimentos que sequestrem você? Isa, ela tentou sequestrar. Quer dizer, ela sequestrou a Laura e a gente não sabe onde ela está. Você tem alguma sugestão? A penezinha falou que escutou o It falando com o chamador sobre a Harley Quinn. Está aqui de volta. Será que eles estão se reunindo para levar ela lá para o andar 21 lá em cima? Não, não está sabendo! O quê? Miau, você para com isso. Ela vai desaparecer para sempre. Me ajuda a salvar a Laura. O Rorinha e a Aquila vão me matar se ela não estiver aqui. É claro! Não sei... Olha aqui dentro, vê se ela está aqui. Sei lá, vamos olhar aqui. A gente tem que fazer algum plano. Você consegue pular a janela, não consegue? A janela está fechada. Não está aberta? Ai, está trancada. Você consegue quando está aberta, né, Isa? Consigo. Está fechada. E essa aqui? Isso daí eu não passo, Rathalie. Eu não posso, segura. A penezinha passa. Está fechada? Penezinha, quer ir? Mas e como que ela vai crescer? Segura aqui, segura aqui, que eu vou pôr a penezinha ali só para ela ver se tem alguém. Cuidado com a cabeça. Vem aí. Tem alguém? Tem alguém? Não? Tem um vaso. Tem um vaso? Tem um vaso. Não dá. Ai, dá para ver com a cabeça. Meu Deus, e a dor. Ela tem um vaso ali. Ela não está ali dentro. E agora? Gente. Desembucha, que eu sei que sua mãe está por trás disso também. Fala logo. Tá. Aonde que ela colocou? A Laura. Gente, eu acho que a minha tá aqui. Eu posso dar dica, mas eu não vou ficar ali. Fala a dica, então, que eu sei. Está nessa torre. Nessa torre? Menos mal. E ela está ali, então. Eu sei onde está. Vem. Harley, vem. Viu? A sua mãe está mandando você fazer as coisas? Tudo o que acontece aqui, você está contando para ela ou não? Olha para mim, miau, quando eu falo com você. Está fazendo isso ou não? Não. Ela está mentindo. Você escutou o que ela acabou de falar? Tudo o que acontece aqui, ela conta para a mãe dela. Que a sua mãe está tentando ser do mal de novo. Esse é o problema. Ela já é do mal. Ai, meu Deus. Eu tenho que salvar a minha prima. Ela está nervosa. Eu tenho que salvar a prima dela. Isso, isso. Está certo. Eu vou falar. Calma, calma. Eu vou falar. Gente, que gelo que está aqui nessa garagem. Eu vou falar. Fica nervosa e abre essa porta já. Seleza. Seleza. Calma, calma. Para cá, tem que fazer um plano. Já sei. Vem cá, vem cá, vem cá. Pene, vem cá. Sai daí antes da gente que faz ela também. Vamos fazer o seguinte. A gente distrai ela. Joga a penezinha em cima da Harley. Para pegar ela. E daí você que a gente faz? Eu vou pegar ela. Ela salva a Laura. Eu ouvi o que está na hora, Felipe. Não. Deixa eu gravar. Deixa eu ir da frente. Não. Meu Deus do céu. Ela está batendo na Laura. Meu Deus do céu. Eu sei. Vem, vem, vem. Eu vou jogar a penezinha em cima dela. Vocês salva a Laura. Vai, vai. Depois eu vou pegar a penezinha. Vem, vem, vem. Vai, galera. Vai, galera. Pode, pode, pode. Vai, Deus. Vai, que a penezinha. 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 Sai daí antes de assistir o que está na hora também. Vamos fazer o seguinte, hein? A gente distrai ela. Joga a penezinha em cima da Harley. Para pegar ela. E daí, você que a gente faz? Eu vou pegar ela. Ela salva a Laura. Não, eu queria ficar lá, Felipe. Deixa eu gravar. Deixa eu ir da frente. Meu Deus do céu. Ela está batendo na Laura. Meu Deus do céu. Eu sei. Vem, vem, vem. Eu vou jogar a penezinha em cima dela. Você e salva a Laura. Vai, vai. Depois eu vou jogar a penezinha. Vem, vem, vem. Vai, galera. Vai, galera. Pode, pode, pode. Vai, meu Deus. Vai, que a penezinha. Vai, que a penezinha. Vai, que a penezinha. Vai, que a penezinha. Galera. Gente, conseguimos salvar a Laurinha da tia malvada dela. A irmã malvada da Arlequina. E a Harleyzinha salvou ela. Já passou o amor? Já? Ainda não? Você ainda ama a tua prima? Não? Não ama mais? Fala, Laura. Você machucou, meu Deus. Ela te bateu, né? A gente não machucou. Ela manchou o teu dedo? Você manchou o dedo dela, penezinha? E eu manchei. Antes de começar o vídeo, a gente tem que fazer o quê, Isa? Deixar muito like, se inscrever no canal. E começar a respeitar com a minha e a minha irmã. Isso aí. A Miel está muito nervosa, muito brava. Porque a mãe dela mandou ela fazer parte do maquiavélico da Harley Quinn. E ela não conseguiu fazer o que a mamãe queria. Muito bem. Você chama dor? Corre! Não, eu na garagem. Vai, vai. Cuidado, 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 cuidado. Dá a mão pra penezinha. Dá a mão pra penezinha. Dá a mão pra penezinha. Cuidado, cuidado. Vamos, vamos, vamos. Eu vi você subir. Eu acho que é o chamador. Vai, aqui. Aqui. Vai, vai, vai. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá ainda. Eles estão penezes. Eles estão penezes. Vai pra cá. Adeus. Adeus. Você foi sequestrada ali. Mas seu tio fingiu que você estava sendo sequestrada ali. Vai, pericinha. Esconde aqui atrás do muro. Rápido. Não, já sei. Entra e fecha a porta. 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 Está fechando isso aqui. Deixando um chiquete. Não olha. Não olha. Eita. Está fechando isso aqui. Está trancado. Não dá pra abrir. Não, aqui em cima está trancado. Está trancado. Não dá pra abrir Debaixo tá quebrado Tem câmera aqui pra eles olharem a gente Olha, tem uma escada aqui Olha, um canto roxo Não dá pra ficar preso aqui Se o Dary ou seu pai aparece Aqui é posto do Dary Tem que sair daqui Vamos espionar Tá vendo que tem essas manchas de tinta Alguém jogou tinta aqui no chão Aquela porta tá aberta Vê ali Por que que essa porta é pequena? Será que é pro chamador? Ele é pequeno? Ai Vai pra escada, pra escada Vira aqui, vira aqui, vira aqui Corre meninas Corre meninas Corre Ela bateu a cabeça Ela bateu a cabeça Ela desmaiou Ela desmaiou Ela desmaiou Tá achando o tamanho? Ela desmaiou Gente, pera, deixa eu ver Tá respirando Ela tá respirando A gente já desmaiou Quem te fez com ela Ai gente, o que 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 faz? Isa, você que é forte Levanta ela Eu? Levanta ela Eu ajudo Vamos fazer uma poção pra ela Se não alguma coisa Gira, levanta ela Levanta ela, vai Levanta ela Leva ela, Isa Você consegue Ajuda tua mãe, Harley Ajuda tua mãe Ai gente Leva ela, vem Leva ela, leva ela Vem, leva ela, leva ela Leva ela Cuidado Belezinha, vem aqui comigo na escada Vem aqui, Perizinha Cadê a Perizinha? Ela vai ter uma cabeça Ela desmaiou Olha lá Ela tá jogada Nossa, a Isa é muito forte Igual o pai dela Tá conseguindo levar ela Meu Deus do céu Meu Deus, galera Meu Deus do céu Vai conseguir levar ela, Isa? Ai, eu acho que sim Ela tá desmaiada Ela literalmente desmaiou Gente, ela é muito pesada Você não pode jogar o sofá, Isa Vai Minha mãe Joga ela no sofá, Isa Calma Joga ela no sofá Deixa ela desmaiada no sofá Galera Comenta aqui embaixo O que a gente vai fazer Pra salvar a Harley Quinn Que tá desmaiada O que a gente faz, gente? Vamos, bate nela, Laura Vai piorar a situação dela Gente, o que a gente faz? Agora vai ter ela aqui O que a gente vai fazer, Isa? Gente, eu não sei Se que ela é muito pesada Acorda, Harley 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 Ela tá acordando Ela tá acordando Gente Aí vai pra trás dela Ela é do mal Pra trás dela Pra trás dela Pra trás dela Que ela é do mal Quem foi vocês? Que? Que? A gente já é o nome do menor Gente, a Harley Perdeu a memória Galera O Felipe Ele foi buscar o caldeirão Porque a Harley Perdeu a memória Qual é seu nome? Eu não sei Você é a Harley Quinn Como você sabe quem eu sou? Por quê? Você perdeu a memória Você caiu de uma escada Bateu a cabeça E perdeu a memória Eu vou te contar Toda a sua história Não, eu vou te contar Olha Você se chamava Harley Quinn E você era do mal Não Você não é do mal Você não é do bem Você não é do bem Ela tá tudo Eu não 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 Era Não Eu sou do mal Sim Não Você é do bem E você é a sua filha Você tem uma filha Eu tenho uma filha Você tem uma filha Mas ela saiu É Ela foi Ela foi pra casa Buscar uma poção E quem são vocês? Eu sou a Isa A filha do Tia Coisa Eu sou a Laurinha A filha do Ardaquina Eu sou a Nelsinha A filha do Ardaquina Você lembrou de todos? Não E tem a sua Que é a Harley A sua filha E a sua filha E ainda tem a Carol O Miguel E o Itzine Meu Deus Quantas crianças E você é do mal Eu sou do mal Não Eu sou do bem Eu sou do mal Eu sou do bem Dos dois Dos dois Eu posso falar Cheguei Já começou a briga Eu trouxe um caldeirão Eu trouxe um negócio E eu achei E foi Ele Ela foi do mal Por que vocês vão voltando pra ela? Por que? Você fica quieta, meu Não é E viu? Eu sou o melhor amigo Eu sou seu melhor amigo E aí você caiu da escada E bateu a cabeça E agora você tá aqui É que a gente é super amigas A gente é super amigas É A gente é amigas antigos Inclusive você é uma irmã Arlequina E ela é super amiga nossa Por ele que é marido dela Então o que que acontece? Eu não sei se caldeira é um mágico O Arlequina Só que ele tá sumido um pouco Mas depois a gente conta A minha ideia É trazer a memória dela de volta Com o pó de fada Ela fica boa pra sempre Porque o pó de fada É isso aí É um pó de fada Você já vai ver a mágica Fada são seres mágicos Que fazem mágica Não tem gosto de ficar Que é mágica pra ela Que fazem mágica Tipo Essa barriga aqui tem mágica Só que ela não tá funcionando mais Isso eu vou usar pra mexer Vou fazer o seguinte Eu vou espirrar uma vez aqui dentro Olha como fria Mas tem bastante Será que dá pra voar com isso aqui? Agora eu vou mexer só o pó Mexe Mexe um pouco Cada um tem que mexer um pouco Vai Mexe, mexe, mexe 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 o pó de fada Mexe o pó de fada Depois a Rainha tem que mexer E a Isa tem que mexer A Rainha não pode mexer Senão vai ficar Aquela palavrinha É aquela palavrinha Que a gente não pode mencionar É, senão É um palavrão Aquela palavrinha É a gente não deixa a Rainha É comida É comida É comida Que fazer um concurso Já vou muito afora Como é que é? Daqui, Laura Daqui Acho que vai dar Levantem Fica ali do lado da Isa Não, já mexi Mexe mais um pouco Então só Vai, vai Não, chega, chega A gente tem que fazer ela voltar Vai pra lá Pra lá, todo mundo pra lá Pra lá, pra lá Pra lá também Vai lá Pra lá, pernizinha Presta atenção Fecha o olho E tenta lembrar alguma coisa 3, 2, 1 E... E aí? E aí, qual é o seu nome? Harley E você lembra o que você fazia? Tá voltando aos pouquinhos A memória Mas eu lembro de vocês Pelo menos E se a gente espirrar O pó de fada Direto na cara dela Pra ver Sim, sim Tá preparado? Ela vai voltar? Será? Felipe É que ela vira É que ela tá lembrando a memória Mas é que ela vai ficar boa agora Fecha os olhos Felipe, vai ver Vai, fica boa agora, Harley Corre, corre, corre Harley, Harley Vem pegar o que eles estão trabalhando Aaaaaah 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 Obrigado.